Uma explicação para toda essa chuva é uma zona de convergência de umidade que está trazendo então todas essas pancadonas de chuva. Te expliquei isso agora há pouco, uma frente fria combinada aí com esse calor que estava há muito tempo aqui no estado. Então vem uma chuva muito forte mesmo e a gente tem previsão de mais chuva hoje, principalmente para a região norte, apesar dos 30 graus de máxima, região central e leste a gente tem uma máxima mais amena e para a parte de baixo do mapa, sul e sudoeste, muito calor também e possibilidade de chuva para todo mundo. Vamos para a outra tela que é a tela das três cidades escolhidas de hoje, a Creuna calorão com chuva, a Mozarlândia lá em cima batendo 35 com chuva e Itaberaí 28 graus com chuva. Também você goianiense, a gente tem imagens para você lá de fora 20 graus nesse momento na capital, a máxima para hoje é de 29 graus, tem previsão de chuva para hoje mais uma vez, então se prepare que ela não venha tão forte e não traga tantos estragos como a gente acompanhou ontem aqui na cidade.